Um abraço de Deus aí a todos. Meu nome é Jairo Silva e vamos aí com mais uma aula, tá bom? Lembrando que esse risco vai ficar para vocês na minha página, Pintando com Alegria, no Facebook. Também no meu Instagram, Pintando com Alegria. Ele é gratuito para qualquer pessoa, tá bom? Antes de começar a aula, eu vou ler aqui Salmo 54, do versículo 1 até o 4. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranho se levanta contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não ponha a Deus perante os seus olhos, eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aquele que sustém a minha alma. Essa parte que Deus me tocou de mostrar, e que Deus ouça, né? As nossas orações, que Ele incline o ouvido para nos ouvir. Por isso devemos clamar a Deus, né? Contra os tiranos, na verdade, do mundo. Muitas vezes a gente sai de casa antes de pedir a Deus. É sempre bom quando a gente sai de casa, pedir a Deus, Senhor guia os meus passos. Nos livra do mal, né? Verdade? Então, com a ajuda de Deus, vamos aqui pintar essa aula. Olha, para o esfumado aqui, eu vou utilizar verde bebê, tá bom? Você vai pegar o verde bebê com uma broxinha, ou pode ser pincel normal. Ó, vou tirar um pouco do excesso na mão. E eu venho aqui, ó, só puxando para cima. Não vou muito alto, não vou me alongar. Verde bebê. Se você não tem um bebê, vá com o azul bebê, ou com outra cor clarinha, tá? Nada de cor muito forte. Pego aqui. Pessoal, não esquece aí de deixar o seu like, de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Também ativa o sininho. Porque toda vez que eu posto o vídeo, se você ativou o sininho, você será notificado. Vai chegar uma mensagem avisando a você. Olha aí, bem pouquinho, tá? Esse verde bebê, uma cor clarinha, fica muito legal para essas patas. Pronto. Já fiz aí um esfumado. E aqui na parte de baixo, onde está as nossas margaridas, vamos com verde grama. Verde grama. Se você não tem um grama também, usa um verde próximo, tá bom? Ó, puxar aqui. E vamos fazer bem aqui. Pode somar por cima delas. Depois a gente formata elas. Sempre dando aquela varridinha. Verde grama. Pra fazer uma camuflagem, entendeu? Esconder aqui, né? A base da nossa pata. Deixo assim, esfumado. Pronto. Agora vamos para ela. Professor, por onde eu começo a pintar essa pata? Gente, pega primeiro aí a cor branca. Vamos pintar ela branco. Pega o cinza lunar. Tá certo? Deixa eu pegar aqui o meu cinza lunar. Pegar minha cor branco. E a gente vai procurar também aquilo que está por trás. A parte da pata que está por trás. Olha lá, aquela asa. Vamos. Dá pra ver. Cuidado com a... Tô com cuidado aqui com a resta da mão. Com a sombra da mão. Mas dá para ver. Você vai preencher de branco. Ó. Ó, não deixa espaço, pronto. Não deixa espaço em branco, tem que preencher todinho. Depois que você faz isso, o que acontece? É um erro frequente. O pessoal pega, contorna com o cinza lunar, né? Pega aqui e faz o contorno. Gente, não. O cinza é a sombra, não é verdade? Aonde vai a sombra? No que está por trás. Olha lá, essa parte aqui que está por trás é a parte que vai receber a nossa sombra, ó. Aqui atrás da pata. E a gente pega daquele esfumado. Ó, essa parte não está por trás? Então, é onde recebe a sombra. Entre essas linhas, o que acontece? Deixa eu explicar bem direitinho para você nunca errar. Ó, essa linha, essa outra linha e vem aqui outra linha. Uma pena fica fazendo sombra na outra, né? Porque fica uma por cima da outra. Então, o que acontece? Entre e abaixo dessas penas tem sombra. Não é na pena. É abaixo da pena. A gente coloca e organiza. Então, se for fazer uma pata, um pássaro, e a gente volta retocando o branco. Retocando o branco para ficar mais bonitinho, ó. As nossas penas. Deixando o espaço da sombra. E também vou dar um leve contorno. Ó. A primeira asa da nossa pata. Agora, a gente vem para o corpinho dela. Tá? Depois, essa parte aqui de bico. Vou preencher ela toda essa parte de branco. Tá bom? Daqui a pouco eu volto para não comer muito tempo. Quando eu encher ela toda de branco. Eu só não vou encher a asa. Essa asa, por quê? Ela está por cima de tudo. Então, eu vou preencher aqui de branco. E volto para a gente fazer o sombreamento. É, preenchi ela e vamos voltar com cinza lunar, ó. Aqui, você não vai contornar por dentro, tá certo? A asa. Você vai contornar embaixo, porque ela está fazendo uma sombra. Você contorna aqui embaixo da asa. E tira sempre o excesso do seu contorno. Pessoal, não esquece de curtir aí, tá bom? Compartilhar. Né? Nos dá aquela força. Olha lá. Entre as peninhas, o que é que a gente faz? O mesmo processo dessa. Chega aqui na parte de baixo da pena. Ó. Subir aqui um pouquinho. Olha como ela vai ficando linda. Aí, você pega, ó. Essa parte aqui, como ela é por baixo, ela recebe, né? A sombra, ó. Para dar um volume. A gente vem bem leve, tá bom? Não precisa aquele contorno com relevo. Você vem aqui, ó. Bem leve. E aí, ó. Bem suave, tá bom? Só para causar um efeito de sombra nesse branco. E aqui também, ó. Nessa envergadura, a gente pega um pouquinho do branco, do cinza, com muita calma, ó. Para dar essa envergadura, essa parte baixa, ó. Aí, eu aproveito, o pincel está sujo. Bem suave. Aqui, eu não passo para não misturar sombra com sombra. Tá bom? Dou só um toque aqui. Pronto. E aí, já está quase pronta a nossa pata. Essa parte de baixo que vai as flores, já está dizendo, né? A parte de baixo que vai as flores, a gente usa sombra. E agora, retoque branco. Você vai pegar o branco, ó. Pego aqui o branco, aonde eu não coloquei sombra, ó. A gente vem dar aquele retoque com a tinta branca. Tinta branca, né? Aqui. Organizando a sombra. E as peninhas. O branco está saindo com um pouquinho de azul. Pego o pincelzinho e venho, ó. Uma peninha. Venho aqui, puxo a outra. Puxo aqui outra. Puxo aqui outra. Olha que legal a nossa pata está ficando. Por final, resta essa aqui. Deixa eu pegar o pincel grande para preencher, para andar rápido. com o outro. Vamos lá. Amém. E tem de ter cuidado, né? A dica que eu dou. Quando você tá trabalhando com branco, temos de ter cuidado para que a sombra não roube todo o branco. É verdade? Ó, aí eu pego aqui um pouquinho do cinza para fazer aqui as penas. Bem simples, tá? Você que tá iniciando, pode tentar também fazer ela. Ó, pego agora o branco. Venho por cima da sombra. É assim, gente. Esse branco sempre é meio pastoso. Ó, pego agora o branco. Faço aqui o contorno com o branco. Pronto. E agora vamos para essa parte, tá certo? Da nossa patinha branca. Hum, 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 hum. Gente, sempre é bom dar uma batida nas tintas, porque às vezes ela vem, que vem uma benção. Olha lá. Pego aqui o azul, azul mar ou azul celeste. Com a quininha do pincel ou com um pincel pequeno. Preenchi e cobri também o olho. Aí eu venho fazer uma sombra em cima desse azul, com o azul marinho. Tá certo? Eu vou subir o tom desse azul pra um pouquinho do azul marinho. Usando a mesma família de cor, né? O azul e o azul marinho. Mais aqui no pé dela. E você sempre vai ter de esfumar. Sempre. Aí agora você vai desenhar o seu olho com o preto. Pincel zero. Tá? Você pega o tinta preta, faz a bola do olho. Ó. É tarde do olho. Uma parte já vai ficar azul. Um pedacinho azul. E o que é que eu vou fazer? Vou colocar uma luz nessa outra parte do branco. Dessa pata. Chego aqui. Coloco um pontinho de luz no olhinho dela. Colocar aqui mais perto. Para dar pra ver bem. E agora vamos dar segmento. Vou fazer aqui esse bico. Para esse bico você vai utilizar amarelo ouro ou amarelo cádmio ou amarelo gema. Tá certo? Amarelo ouro, amarelo cádmio ou gema. Eu tô indo com gema. E agora eu vou pegar o caramelo. Também é uma cor ou caramelo ou siena. Tá certo? Caramelo. Deixa eu encontrar ele aqui. De baixo aqui. De baixo aqui. Percebe a sombra, a parte que está por baixo. Na parte de cima eu vou colocar um pouquinho de luz. Eu vou com o amarelo bebê. Só um pouquinho de luz. Tá? Para dar um volume no bico. Luz dá volume. Sombra deixa baixo. É só uma volumetria. E agora vamos trabalhar essa parte. Olha bem. Eu vou pegar o verde oliva. Tá certo? Deixa eu pegar aqui o meu verde oliva. Tem hora, pessoal. Eu não sei se com vocês é assim. Mas tem hora que as minhas tintas se somem todas. A de vocês também são assim. As minhas somem. Ó. Verde oliva. E vamos fazer aqui uma vegetação. Né? Para apoiar ela. Para ela não ficar assim voando. Você pega a tinta na ponta do pincel. E vai só jogando. O pincelzinho bem acabado. Você toca. E vem voando. E aí E aí E aí E aí Tchau. ...puxando, certo? Essas puxadinhas, o interesse é que você puxe e pare, ó. Puxe e pare, tá? Que você não venha dando duas puxadas. Faça aqui o arremate. ... Salinhos aqui, bem pequenininhos, por cima dela também, né? Prazer que o capinzinho, a vegetaçãozinha tocou ali. E vou dar mais volume. O que é volume? Colocar mais um pouco, uns sobre os outros. Só tocando a tinta e puxando. Vamos fazer as margaritas. Vou ensinar a fazer a margarita super fácil. Vou pegar aqui o pincel. Pincel número 12. Deixa eu ver se eu tenho um pincel mole aqui pra fazer elas. Tem um mole, mas é muito fino. Com esse aqui. Vou pegar o cinza mesmo. Vou pegar a tinta cinza. Peguei um pincel mais mole. Pra um lado, pra outro. Fazendo tipo um círculo. Onde vai ser a sua margarida. Eu vou colocar outra margarida aqui. Ó. Um pouquinho de cinza. Outra... Margarida aqui. Vou ver se esse pincel tá legal pra puxar ela. Vamos lá. Toco o pincel de lado. Ó. Deixa eu pegar aqui mais tinta. E venho, ó. Puxando ela. Uma. Duas. Tudo puxando pra o meio. Três. Quatro. Pincelzinho da cerda mais mole. E você vai puxando. Há muito. Ela sai uma pétala mais larga. Tá certo? Ó. Você pode dar pra fazer o zigue-zague. Pego esse excesso. Dou umas batidinhas. Essa outra. Uma. Duas. E saio puxando. Vamos lá. Não. Até o議on. Vamos lá. Tá certo? Pode? Tá certo? Tá certo? á ethical... Tá certo? Tá certo? Tá certo? Eu coloquei o cinza para estar separando uma cor da outra. Branco mais vivo. Um, duas, vou puxar umas... Aqui o excesso. Sempre uma batidinha. É um risco bem neutro, bem calminho. Aí agora vamos fazer o miolo delas, tá certo? Você vai usar, vamos aqui, usar o amarelo ouro ou o amarelo gema. Tinta porque tem o cinza embaixo. Um. Ó. Aí volto com o caramelo. Na parte de baixo. Ó, você vem só colocando. Assim, circulando, ó. Colocando com a quina do pincel e circulando. Pincel, caramelo, circulando. E na parte de cima com o amarelo limão. Mão quina do pincel também. Olha que legal. Para dar mais um charme nessas margaridas, você pega o azul marinho. O preto ou azul petróleo, ó. E vem aqui nos pezinhos dela. Ó, entre uma e outra, tá certo? E vem dando essas puxadinhas que fica mais charmosinhas. Não. Talvez um, me diga o somu Pronto, tá aí a nossa aula de hoje. Tá certo? Se você quer colocar ela de outras cores, fica à vontade, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que Deus possa estar te abençoando sempre, te livrando de todo o mal. E fique na santa paz de Deus.